A partir de números 25, podemos dizer que os israelitas não eram vulneráveis a maldições ou encantamentos enquanto estivessem conectados com Deus. Mas as tentações continuam. Neste capítulo, muitos deles se prostituíram com as mulheres moabitas e despertaram a ira do Senhor, que por sua vez ordena a Moisés que os culpados sejam todos mortos. Os israelitas tinham proteção espiritual e física de Deus, mas assim como nós, eram livres para escolher o bem ou o mal. Eles sabiam que o relacionamento com mulheres estrangeiras era proibido, mas mesmo assim insistiram nesse pecado. Erro após erro, os israelitas mostravam para Deus que não estavam satisfeitos ou não queriam a vida que ele havia apresentado para eles. Mesmo após o grande livramento que os resgatou da escravidão no Egito e todo o cuidado no deserto, a maioria dos israelitas continuava a persistir em desobedecer e viver longe do Senhor. A combinação do pecado sexual e da idolatria foi ideia de balaão, o mesmo balaão que havia abençoado Israel e parecia estar do seu lado. Devemos ser cuidadosos em pesar as palavras e atos daqueles que dizem oferecer auxílio espiritual. Balão incentivou o povo moabita, assim como os midianitas, a se misturarem com o povo de Israel e incentivou as mulheres moabitas e midianitas a seduzir aos israelitas e convidá-los a participar dos festivais pagãos. E seu plano alcançou sucesso, como quando Deus enviou uma praga que matou milhares em Israel por causa de seu comportamento imoral e idólatra. Somente uma ação rápida de Moisés e de Finéas salvaria Israel da destruição. O jovem sacerdote Finéas, interessado apenas na honra de Deus e na preservação do seu povo, matou o homem e a mulher que eram a fonte de toda prostituição. O que é estranho para os dias de hoje, essa atitude do sacerdote, mas fazia sentido naquele contexto. Por isso, ele foi recompensado com a promessa de que seus descendentes seriam a principal família sacerdotal de Israel. O escritor Tozer dizia que um ídolo na mente é muito mais ofensivo a Deus do que um ídolo na mão. E essa é a nossa luta nos dias atuais. Estamos num limiar da terra prometida e muitos sacrificam a integridade e muitas vezes se colocam em terrenos perigosos. O pecado de Israel é um reflexo de como seria o procedimento de muitos. nos últimos dias. Ellen White diz que Deus requer pronta e implícita obediência à sua lei. Mas os homens estão adormecidos ou paralisados pelos enganos de Satanás, que sugerem desculpas e subterfúgios, e lhes vence os escrúpulos, dizendo, como disser a Eva no jardim, não, certamente não morrereis. A desobediência não só endurece o coração e a consciência do culpado, mas também tende a corromper a fé. Das outras pessoas. Amigo, quando se trata de pecado, não existe meio termo. Não existe conversa. Temos que ser decididos. A apostasia crescente em Israel poderia colocar a existência da nação em perigo. Não brinquemos com o pecado. O pecado é um vírus mortal. Colocar-se no terreno do inimigo é extremamente perigoso. Deus não dará sua aprovação naquilo que ele abertamente declarou como proibido em sua palavra. Por isso, conheça a palavra. Esta é a única fonte segura para vivermos de modo correto. Que Deus abençoe você e a sua família.